Galerinha de Capricórnio, oh meu Deus, até parece né, vocês não estavam aí curiosos me aguardando, eu sei que tava. E por isso eu vou matar a curiosidade de vocês, tem que ser agora né, tem que ser agora porque a roda do mundo não para, vem comigo. Capricorniano, Capricorniana. Ó, aqui me veio a energia, presta atenção, aqui me veio a energia de tem amor novo chegando, você tem que se permitir. Se você quiser amor novo, você tem que se permitir, simples assim, tá? Aqui fala, pra que você comece a projetar pra 2023, o que que você projetou, o que que você quer? Pega um papelzinho e escreve, o que você quer pra 2023, começa a se organizar, a se autoprojetar, tá? Então, como no amor eu vi aqui também uma energia nova, acredito eu que é uma energia que vai te fazer muito bem. Pra quem deseja comprar sua casa, já pode começar a fazer seus planos, espiritualidade, chegando com a bênção financeira aí pra você poder comprar, sair do aluguel. Ou pessoas imaginando assim, eu quero comprar essa casa que eu moro nela. Vocês entenderam? Então, tem uma energia de prosperidade aí, de compra pra vocês. No amor, fala, pede pra que você corte as cobranças, porque se você não cortar as cobranças, esse relacionamento vai ser cortado. Muito sufocamento, muita cobrança, muito mimimi em alguns relacionamentos aí, e que não vai dar certo. Tem relacionamentos recentes aí, que estão nessa vibe, tá? Então, muito cuidadinho com essa sua postura, viu? Mulher, alguém do passado, alguma mulher do passado que te deu problema, pode ser rival, pode vir atazanar o teu jus de novo. Principalmente aí, tá? Você que tem relacionamento aí com o menino, ou mesmo você que tem relacionamento com o menino e é menina, provavelmente aí, um impactozinho vindo aí, chegando aí pra vocês. Então, ó, se atente a isso aqui. Tem rival já querendo chegar, chegando. Cortado essa rival, marca uma consulta comigo, se for o caso, tá? Meus amores, ó. Um beijinho pra vocês. Eu desejo uma quinta-feira abençoadíssima. Eu sei que muitas das vezes, Capricórnio, as coisas ficam tão difíceis, que é difícil manter o equilíbrio, né? Mas não perco o equilíbrio, não. Uma das coisas que chamam mais atenção em você, chamam mais atenção em vocês, Capricornianos, é o equilíbrio. Mesmo diante de uma situação difícil, vocês mantêm uma postura. A maioria de vocês. Só não mantém aquela pessoa que já tá muito machucada, muito calejada. Mas do contrário, vocês têm força o suficiente pra manter uma postura. Então, mesmo diante dessa situação difícil, das situações difíceis, não entrega o jogo não, tá? Mantenha a sua postura. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.